Bom dia, estamos aqui em Terezópolis, estamos aqui na rodoviária, eu vou da rodoviária para São Zéus do Vazio Preto, aproximadamente 40 quilômetros, eu ia passar pelas vingas lá não, vou passar por aqui, porque tem uma igreja bonita ali, para mostrar para vocês, eu vou parar lá no túmulo alto, vou tomar um café, mais ou menos uns 3 quilômetros, e vamos partir a nossa cidade aí, vambora comigo? Vambora! Oi gente, olha só, já passamos, já andei 3 quilômetros, parei aqui no alto, daqui dá para ver o dedo de Deus, mas só que está tudo tampado, aí fica difícil, agora vou fazer um lanche rapidinho aqui, e estou atrasado, 5 para 9, 5 para 9, estou atrasado, então já sabe o que vai acontecer, cheguei em casa de noite de novo, o homem chegou 10 para as 8 ali, esse dia saí da rodoviária, passei ali, não filmei mais, porque não tinha muita coisa interessante, só filmei ali na praça ali, onde tem a igreja católica ali, bonita demais né, e se tirar foto de novo cara, rapaz, esqueci de tirar foto de novo, agora vou comer um pão aqui ó, um pão com carne de porco, aí tipo um sanduíche rapidinho aqui, para aguentar e chegar em casa. Comer um bolinho de banana, bastante açúcar, comendo bastões para evitar parar, vamos ver, dos 20 para lá eu já penso em parar, vamos ver, eu vou tentar agiar o máximo possível, já é 9 horas já, meu Deus, bora gente, acabei de comer rapidinho aqui, galera, então agora nós vamos, nós vamos partir, acabei de tomar um café ali, recabei de tomar no centro, no centro lá, muita, muita novoca, então eu preferi aqui, que é aqui no alto, aqui é mais, aqui é mais tranquilo, mais calmo, então eu comi dois pães com, com cara de porco, que é bem pesado, com duas fatias enormes, duas fatias enormes de bolo de, bolo de banana, é isso aí, vamos ver até aqui, em 91 a gente consegue isso aí, sem fazer a próxima parada agora, para poder comer alguma coisa, ali, vocês estão vendo a faculdade, fisioterapia, beleza, olha, e a fiesa lá em cima, lá no alto, em cima no alto, em cima no alto eu não fui, porque senão não dá tempo, só peguei da rodoviária para baixo, a gente, uma coisa de vocês, que lugarzinho ruim de andar, essa pista aí, nossa, a gente reclama em São Zé aqui, eu principalmente reclamava, reclamar não, na nossa cidade não tem espaço, não tem um pouquinho de andar, tem no meio do mato, aqui não, aqui é barranca, tá vendo, barranca e cerca, carros, carros, carros passam, carros passam esmarrando, cara, meu milício, para quem é em Telesópolis, para quem conhece aqui, estou no viaduto do Fischer, e aqui, cara, eu tenho medo de altura, e aqui ó, é apertadinho para poder andar, tem algumas pessoas que já se matou aqui, nessa ponte aqui, eu tenho medo de altura dela, as pernas, as pernas tá bala, rapaz, ó, eu nem olho para o lado, olhando para frente, rodeio a altura, nem parei para filmar, gente, tomara que vocês estão vendo aí, porque eu mesmo olhar, eu não consigo nem olhar, o que é, tensa? ai, que alí, ai vocês vão comentar aí, eles vão falar, sei lá, que negão frouxo, mas nem não, tem trauma de altura, passamos agora, passamos, que grande deus, passamos essa ponte, odeio passar, odeio passar a ponte de Alça, Galera, já andei 9 quilômetros, 9 quilômetros e 770 quilômetros, já estou aqui perto da, chegando a polícia já, chegando a polícia, agora eu vou dar uma paradinha ali no, naquela base ali, eu parei rapidinho, beber uma água, pôs a respirar daí, é que deu para aguentar bem, desculpa, eu estou meio rouco, nem sei porquê, é isso é, vamos continuar, Me arrumaram agora aqui um pouquinho d'água, só vai beber aqui, vamos dar continuidade aí, Maravilha, vou lá para, vou lá para, vou lá para onde quiser, ué, 40 quilômetros aí, Daí lá da Codoviária, vai dar 40 quilômetros lá na proteção, Acabei de ganhar a agulha aqui, e vi muita, bom que eu vou economizar, a minha que está aqui na mochila aqui, Opa, bom dia bom, agora vamos dar utilidade aí, a verdade aqui foi desativado, bastante, é, alguns anos atrás, Aí só funciona de lado abaixado, vai, vambora! Galera, estou, mudei de rota, não vou, não precisamos dizer mais, pensei, vou além do Paraíba, vou andar mais 69 quilômetros aqui lá, Ai meu Deus do céu, vai chegar lá só o, chegar só o osso, ai, brincadeira, vamos fazer os 40 hoje, além do Paraíba, se Deus quiser, Nós vamos para lá ainda, sair da nossa cidade, aí nós vamos pegar a estrada de chão, pegar a estrada de chão, pegar a estrada de chão, viajar, a gente dorme, não sei, não preciso dormir não, acho que dá para, vou contabilizar lá em casa direitinho, mas é, é uma, é, é um, já está lá no meu roteiro também, Olha, está lá, eu vim nesse ônibus aí, ó, vim nesse ônibus aí, eu vim de ônibus aí, eu vim, eu vim de ônibus para cá, A Pielha é na rodoviária aí, rodoviária vim para cá, eu queria vim de ônibus aí para cá, mas só que o tempo não está legal, o tempo não está ajudando, Então, e para cá, para cá chove mais, igual eu estava falando com vocês, vou para além do Paraíba, Ó, vou para Três Rios, tem vários lugarzinhos que nós vamos aí gente, se Deus quiser, Deus quiser, E eu preciso de vocês para fortalecer, deixar o seu like, aproveitar, deixa o like, porque ó, o sol está quente, nossa, Do jeito que eu gosto, deixa o seu like, deixa o seu comentário, compartilhe o seu vídeo, compartilhe se for possível, fico grato, e vocês vão acompanhando a gente. Faméticos Ai, agora nós temos de, além daquelas montanhas lá, olha lá, agora nós temos que ir, nós temos que ir da volta, da volta, da volta, não sei se está ouvindo a Gopro aí, a última montanha, aí não, vai para cá, Tem muita montanha para vir Muita montanha Cheguei agora aqui nesse fogo Ver se eu O banheiro ali, peguei uma água E um doce Se o fogo está caindo Vamos dar continuidade Peguei uma aguinha Acho que já Já tem dor de barriga Enchei aqui Fiquei para baixo e não tem mais gosto Agora só caio Comer um docinho Sem de aberto Quebrou tudo É como já fica no estômago Já triturado E aí E aí E aí E aí E aí Quase 20km 18km Quase 140km Estão quase na metade do caminho Quase na metade Falta mais 32km 2 não Não falta 20 Não falta 22km Para completar E agora Começou de graça Do dedinho Do pé Do pé direito Ele está fazendo graça A gente está com uma bolinha Semana passada e eu não estourei Dei mal Aí agora eu vou parar na frente aqui No lugar mais seguro E vou ver o que eu faço aqui Vou dar uma isolada nele aqui Pô mas falta 22km Caindo ainda Se deixar Vai dar ruim Pensei que estava dando bolha Mas não está não Aqui ó Ah não Está dando bolha Ali Dando bolha Dando bolha Dando bolha essa vergonha Agora eu vou colocar aqui Vou colocar Vou colocar aqui Estranho tudo aqui cara Esse bolso aqui é pequeno cara Aí tu Ó Absorvente E vaselina Agora já deu bolha né Agora já era Vai tentar quebrar o galho Porque Passar Se botar o absorvente na palmilha E passar vaselina no pé Não te dá bolha Como eu andei semana passada 40km Só me deu uma bolinha de leve Pensei que ela estava sempre sendo curada Eu dei mole e vejo eu estourar ela Fazer o procedimento e não fiz Fiquei deixando Agora estou pagando preço Aí o procedimento é esse aí cara Gente olha só Bota absorvente Eu uso aquele noturno né Que é a noite Que ele é mais grosso Coloco aqui Aqui ó Depois vou passar vaselina Olha como que fica ó Fica fofinho aqui dentro Tá fofinho Hehehe Vou passar vaselina agora Galera agora eu acabei de botar o... Vocês viram ali ó Vaselina no pé Vaselina no pé Coloquei o... 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 O absorvente no... Na palmilha Porque a vaselina não deixa dar treto nos dedos Nem na sala do pé Eu não coloquei no outro Fiquei começar a sentir alguma coisa Eu paro e coloco no outro Rapaz andar em gramada é bravo Andar em gramada é bravo Pera pra cá Então Vamos Vamos continuar E passou a Daniela aqui No homem da autoescola Ela me viu sentado ali Daniela um abraço pra tu Abraço aí pra Douglas Também pra galera aí Boa sorte E deixa eu terminar Ó Parece que ficou legal Que a vaselina no pé Fica escorregando os dedinhos ali Não deixa aquele atrito Entendeu? Agora vou hidratar um pouquinho Eu esqueci rapaz Vou botar... Colocar vocês aqui Ah... Não vai cair não, tá? Tá me vendo aí? Ah, meu Deus Aqui ó Não ando sem isso daqui ó Não precisa gastar dinheiro Com leiturid Leiturid é caro Acho que cada pacotinho Esse aqui ó Vinte... Tem vinte e oito gramas aqui Um sachete aqui É pra um litro d'água, tá? Porque tu gasta muito, gente Tu gasta muito Galera Pra vocês Andar no asfalto É mais cansativo, tá? O asfalto é pesado E é... E é quente, cara Como tá quente De cima e tá quente por baixo Se o... O asfalto fica quente Muito... Aí você... Desgasta mais, viu? Aí você... Desgasta muito mais, viu? Aí você... Excelente! Acabei de abrir a água Acabei de hidratar aqui Agora vamos continuar Paradinho, tu das cinco minutos Já começa a sentir um pouquinho de dor, cara Ai meu Deus, mas faz parte Não pode ser confortável, né? Andar quarenta quilômetros confortável sem sentir nada Não tem graça Não tem como Não tem graça Não tem como Né? Então é esse daí Aqui, gente Aqui é a subestação da Ponte Nova, ó Aqui é a subestação da Ponte Nova, ó Aqui é a subestação da Ponte Nova, ó É grande, cara Agora só não me pergunto Que eu não sei acho que leva a luz lá para a nossa cidade não tenho certeza falaram comigo que a usina nossa agora leva a luz para a nossa cidade aí eu não sei não sei informar direito aqui aqui Ponte Nova e aqui sai lá no Ventania já fiz um trajeto também saí de Bruco Sul saí aqui, Ventania peguei esse pedacinho de asfalto foi a minha primeira vez que eu andei andei uns 2km no máximo 3km de asfalto agora não, hoje vai ser 40km só de asfalto e eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês assistirem esse vídeo passando lá em Ventania e vocês vão ver como é que eles embararam as flores também é isso aí, vamos continuar um céu na beira da rua aqui, capinando olha o capinando aqui só igual eu que eu andei no terreno quero pedir um pouquinho d'água bom que eu vou economizar essa daqui está demorando lá tomara que venha geladinho espera espera lá aí olá oi oi Alô, meu pai tinha uns 9 anos, 9, 10 anos, morava ali no outro lado da ponte, ele era amigo do meu pai, ele ficou todo feliz cara, ele falou comigo, sabe Davi, eu lembro quando eu era criança, ele falou assim, não, ele falou assim, seu filho Oliveira morou do outro lado da ponte, rapaz, isso que eu falo, viver bem com as pessoas, é a melhor coisa que tem, não tem dinheiro que paga isso, deixa eu continuar que eu estou cansado, deixa eu vir aqui, 26 km, perdão, 26 km, volta mais 14, 2 km, já estão pegando ali a nossa RJ 134, essa é a BR-16, é isso daí, e eu, e esqueci de uma coisa, esqueci meu óculos lá no, aí para trás aí, 5 km para trás, pendurado nas plaquinhas, eu vou chegar lá na cidade, eu vou, e vou, e vou tentar, se não tiver, e vou tentar voltar, de volta com o pé aberto, vai ser 100 reais, tá de volta, aí gente, chegando na, chegando já no 3, 3,600 metros, até Badejo Preto, era a cidade com maior nome do Brasil, mas agora perdeu para outra cidade, 3,600 metros, até São José, agora falta, ali da, da placa lata, acho que 11 km, falta pouco, chegando no 3,00, nós vamos para cá, plaquinha ali galera, 11 km, só a ver, aposta 38, agora falta 11 km, galera, parei um pouquinho, caro já, 27 km já, agora falta mais 11, para chegar ao destino final, que é lá na prefeitura, eu vou descansar uns 10 minutinhos aqui, que meus pés estão doendo muito, caro, meus pés estão doendo, cara, eu acho que eu dei mole, acho que eu tinha de comprar um tênis um pouco maior, esse tênis tá meio, tá meio apertado, cara, cumpriu 45, mas, como eu li de fora, parece que a forma é menor, o Tintuin comprou o 47, fica mais confortável, ele é bom, mas só que tá esmagando meus dedos, cara, agora eu não posso comprar outro, foi caro, esperar na hora que, acabar esse aqui, aí eu vou comprar um outro, meu comprou um 47, e eu vou comer um pão com carne de coco, e vou comer uma droga aqui, ó, eu tinha que ter feito isso aqui em casa, aí fazer aqui agora, vai me atrasar, daqui a pouco, tem um bolinho também gostoso de banana, eu e os cachorros, o mesmo nicho, comi ali dois pãezinhos, dois pães com carne de porco, e um pedaço grande de bolo, já acabei com ele também, agora falta 10 km, não vou nem parar mais pra poder comer, tudo uma água, pode ser que eu paro pra ficar muito cansado, mas pra comer não, agora vamos aos quilômetros. vou fazer uma cenazinha, óh, e quê que acontece? tu vai e volta, não tem jeito. Oh, meu deus do céu. Fazer uma cena bonitinha Acontece isso Vamos embora Dei sorte Meu preso me emprestou a moto dele Pra mim pegar lá Graças a Deus Depois eu conto pra vocês a história Dei muita sorte Eu chegando aqui Aqui pertinho da usina Topei o Renan Amigo meu Porque o que acontece Eu esqueci esse óculos lá na BR Daqui lá mais ou menos uns 8km Aí eu pensei Vou chegar lá onde eu deixei a moto Que vai ser lá na prefeitura Vou pegar a moto e vou retornar de novo Então de lá Dá mais ou menos uns 15km Então eu tinha que retornar mais 15km Aí eu pego um atalho Subi pela ventania pra sair em casa Então eu cheguei em casa mais ou menos Eu chutei mais ou menos umas 9h da noite Mas aí Deus foi tão bom Chegando aqui na usina Topei o Renan aqui O meu amigo que me emprestou a moto Tô um susto Mas tamo junto aí Voltei lá pra pegar minha Meu óculos preto Olha só 60 conto Assim Não é muito dinheiro não Mas pô Faz falta Faz falta Muita falta Puta que velho Ah é o maior sem gasolina Tá Você tá vendo preto? Tá Eu botei 5 pontos pra vir pra cá Porra 5 pontos É a compra de vir pra cá e voltar Jesus Eu olhei o ponteiro Aqui o ponteiro tá marcando direitinho? Tá marcando pô Tá marcando? Tá cheio 5 reais pô Maluco preto? 5 reais pra vir aqui e voltar no tarco Ah no vermelho ali o ponteiro Eu cheguei na BR Olhei o ponteiro O ponteiro no vermelho Falei pô Cara Tamar vai me deixar a pia Mas graças a Deus Deu tudo certo Agora eu vou Continuar aqui Mais ou menos Chego em casa que hora Que hora é preto? Calma aí Que eu vou ver aqui No meu celular Ó Já rodamos 29 quilômetros São 4 e 25 Então vou chegar lá mais ou menos Vou chegar lá mais ou menos Umas Umas sete horas Umas sete e pouquinho É isso aí Tá lá no qual disposição tua moto? Não Tá aqui na Prefeitura ali Ah tá na prefeitura É Daqui lá dá o que? Agora dá uns 8 quilômetros Uns 8 quilômetros Mais ou menos dá? É É Por aí E hoje eu tô cansado pô Agora? Agora é só ir embora também Uma hora e 10 Mas deixa eu chegar lá pro verão Oi? Uma hora e 10 Ah vou gastar umas 3 Como eu tô cansado Eu vou gastar umas 3 horas Prefeito Eu vou passar por tu na rua ainda Vai pra dormir na noite Vou pichar tu Prefeito Prefeito, obrigado aí Deus que Deus abençoe Prefeito da minha moto também É só pegar Valeu meu Prefeito Sumi no banco lá Foi eu que peguei Ó Ele tem mau costume Rapaz não fala o segredo não É isso aí gente Valeu aí Vamos Vamos lá Ai Começou uma bolinha gente Uma bolha ali no Pé esquerdo Ali Começou Começou uma Bolha Lá atrás Uns 5 4 quilômetros Atrás Aí coloquei aquele esqueminho Mostrei pra vocês Coloquei ó Começou a vente E bosse uma Se não não aguenta não Se não arranca a sola do pé Esquenta muito Hoje o sol tava quente Né Hoje não é só quente Mas só que Um contato com o asfalto quente Esquentou o pé Esquentou tudo Gente 34 quilômetros Uh Falta pouco Pode subir Pode subir ali em Boa Vista Subir em Boa Vista Descer Ai Quase chegando Boa Vista Acabou de vencer o topinho gente Ó Graças a Deus Aqui ó Serra do Capim Eu tenho um vídeo lá também Passei por aqui Deixo o link aqui embaixo A descrição do meu vídeo Só vai ter link Só link Link É isso Mas Assiste lá Vocês vão gostar Foi nas minhas férias também A mãe vem se eu morrer Graças a Deus Pô gente Eu tava vindo aqui em cima ali Eu tava lindo pra lá Queria fechar o vídeo Com o visual bonito lá hoje Mas se o meu colega Parou comigo ali Não deu pra Deu tempo O sol já foi embora Mas ainda pegou um pouquinho lá Eu acho né Galera Quase chegando Graças a Deus Falta pouco 38 Graças a Deus Galera Cheguei Graças a Deus Deixei a motinha ali Ponto de partida Prefeitura Falta 39 quilômetros Graças a Deus Concluído Placa ali Tá marcando 38 Mas aqui Vai e volta Vai e volta Contabiliza Se inscreva Deixe seu comentário Compartilha E até a próxima Que eu tô cansado Tô cansado Nossa Tomou um banho Tomou até um Dorflex Hoje Cara Hoje foi puxado Asfalto Foi Asfalto é puxado Nunca Nunca tinha pegado Tão longo Asfalto Só pega o estado de chão É diferente Mas tá bom Até a próxima Vamos ver Qual é a próxima aventura Fique com Deus Deus abençoe vocês Tchau 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 Tchau